O Ministério Público começou a recolher em todo o Brasil assinaturas de cidadão que apoiam 10 medidas para aprimorar a prevenção e o combate à corrupção e à impunidade. As propostas de alteração legislativas buscam evitar o desvio dos recursos públicos e garantir mais transparência, celeridade e eficiência ao trabalho do Ministério Público brasileiro com reflexo no Poder Judiciário. Em Francisco Beltrão, o trabalho é em conjunto o Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. No sábado, dia 29, no Calçadão Central, estiveram presentes funcionários e representantes de ambos os ministérios para o lançamento da coleta de assinaturas para ser apresentado um projeto de combate à corrupção. Essa grande chance que nós temos, que estamos oferecendo para a população, que foi às ruas, manifestou que ela tem contrariedade, que não suporta mais a corrupção, de colaborar. É uma forma de medida que tem efeitos concretos. Para todo mundo que até agora falou, eu não quero mais que o país seja corrupto, venha participar conosco dessa campanha, assine, coloque o seu nome. Isso é um ato concreto, uma coisa que efetivamente pode ajudar a mudar o nosso país. Nós convidamos a população a ajudar, a nos dar as ferramentas para nós termos esse enfrentamento a esse grave problema nacional que é a corrupção. As medidas buscam, entre outros resultados, agilizar a tramitação das ações de improbidade administrativa e das ações criminais, instituir o teste de integridade para agentes públicos, criminalizar o enriquecimento ilícito e aumentar as penas para a corrupção de altos valores, responsabilizar partidos políticos e criminalizar a prática do Caixa 2, revisar o sistema recursal, alterar o sistema de prescrição e instituir outras ferramentas recomendadas internacionalmente para a recuperação do dinheiro desviado. A elaboração das medidas iniciaram após a comprovação da participação de empresas, partidos políticos e também de políticos envolvidos no desvio de dinheiro através da Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal apresentou no dia 20 de março 10 medidas para aprimorar a prevenção e o combate à corrupção e à impunidade. O lançamento foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pelos coordenadores da Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, Nicolau Dino, da Câmara Criminal do Ministério Público Federal, José Bonifácio Andrada, e também pelo coordenador da Força-Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal do Paraná, Deltan Dallagnol. Essas 10 medidas, a gente está tentando colher 1 milhão e 500 mil assinaturas no Brasil inteiro, para que elas virem uma lei de iniciativa popular, assim como foi a exitosa lei da ficha limpa. Então a ideia é essa, é colher assinaturas de todas as pessoas, a gente está pedindo apoio da sociedade, das instituições, das igrejas, para que a gente consiga fazer com que essas 10 medidas virem lei. Agora a gente está convocando a população, hoje é o primeiro dia que a gente está fazendo essa campanha na praça, mas a gente está sempre recebendo assinaturas no Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, é só chegar se tiver o título de eleitor melhor, que aí a gente deixa preenchido tudo certinho. Qualquer dúvida também é só entrar em contato com a gente, explicação sobre as medidas. Um dos resultados dessa articulação foi a criação do movimento MUD, Chega de Corrupção, que reúne voluntários dispostos a contribuir ativamente para a campanha de combate à corrupção. No Brasil, o desvio de verbas públicas chegam a 200 bilhões por ano, segundo a Organização das Nações Unidas. Com esse valor, seria possível multiplicar por três os investimentos federais em educação ou saúde, por exemplo. Organizações como empresas, órgãos de classes, sindicatos, instituições religiosas, clubes e entidades do terceiro setor também podem participar enviando carta de apoio às 10 medidas para as unidades do Ministério Público Federal ou para a força-tarefa.